A Paz do Senhor Jesus Pastor Gilmar, homem de Deus que tem nos abençoado, tem sido uma benção em nossas vidas E nesta lição de hoje nós vamos dar continuidade, estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2018 A lição que tem como tema Adoração, Santidade e Serviço Que está baseado no livro de Levítico Os princípios de Deus para sua igreja em Levítico Essa lição está sendo comentada pelo pastor Claudionor Corrêa de Andrade Que é consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus E está trazendo este comentário bíblico baseado no livro de Levítico Que é bem atual para os dias que nós estamos vivendo Embora, como já comentamos, em outras lições muitas pessoas desvalorizam o livro de Levítico Por achar que se trata de algo cheio de regras e rituais para os sacerdotes Mas pelas quatro lições que nós já estudamos Nós já tiramos várias lições, vários aprendizados Para aplicação nos dias em que nós estamos vivendo Mas antes de darmos início a essa lição Eu gostaria de fazer alguns pedidos a você O primeiro pedido é Se você ainda não é inscrito aqui no canal Compartilhando a Bíblia Eu te peço que você clique no botão que está por baixo com o nome Inscrever-se E ao lado você clique no sininho para receber todas as notificações Eu estou muito contente Porque o nosso canal Compartilhando a Bíblia Ele está crescendo em uma velocidade extraordinária Todos os dias nós temos mais de 30 pessoas se inscrevendo aqui no canal E isso nos deixa muito felizes Isso significa que nós estamos fazendo um trabalho excelente para a glória de Deus Estamos ajudando pessoas Trazendo um pouco mais de conteúdo Para que os alunos e professores possam levar para a sua sala de aula Um pouco mais de conteúdo com uma visão diferente Porque sabemos que cada professor tem uma visão diferente E quando você assiste várias aulas com vários professores Você vai tirar um pouco do aprendizado De que cada um dos professores irão passar Porque cada um tem uma visão diferente E isso agrega bastante Então isso é fantástico E o segundo pedido Primeiro é se inscrever aqui no canal O segundo pedido é Se você gostar do nosso vídeo, do nosso conteúdo Dá um joinha Porque isso ajuda bastante no crescimento do canal Faz com que o YouTube pegue os nossos vídeos E dê uma exposição maior para ele Fazendo com que nós alcancemos mais pessoas E com isso nós fazemos um trabalho Que é levar essa mensagem para mais pessoas Nós vamos alcançar mais pessoas Vamos poder ajudar mais pessoas Isso é fantástico Então o segundo pedido é Dê um joinha E o terceiro pedido é Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Nos grupos do WhatsApp que você participa Para que assim nós possamos levar Um pouco mais de conteúdo também Para os seus amigos e irmãos em Cristo Jesus Dessa feita Vamos agora para o tema da nossa lição Estamos estudando neste domingo agora A lição de número 5 Que tem como tema Santidade ao Senhor Essa lição Ela será ministrada em nossas igrejas No dia 29 de julho de 2018 Que é o mês que o ano que estamos E o mês também de julho O texto áureo Nós vamos fazer a leitura do texto áureo E eu sempre recomendo Na sua ministração Na sua sala de aula Fazer a leitura do texto áureo E também da verdade prática Para os seus alunos O texto áureo diz E semieis santos Porque eu Senhor sou santo E separei-vos dos povos Para ser de meus Levítico capítulo 20 Versículo de número 26 Verdade prática A santidade é a marca distintiva Do povo de Deus Sem ela Nosso testemunho é ineficaz Então nós vamos aqui Entrar agora na lição Cujo tema principal é Santidade ao Senhor A lição Ela está dividida em tópicos Para facilitar A assimilação do conteúdo E todas as nossas lições Elas trazem Três objetivos E é necessário Que você faça a leitura Desses três objetivos Na sua sala de aula Para que os seus alunos Eles saibam antecipadamente O que irá tratar Dentro dessa lição E depois você lê cada tópico Dizendo o que será abordado Em cada tópico E dessa forma Será mais dinâmica a sua aula Porque você não vai fugir Do assunto Porque você sabe O que vai tratar em cada tópico O primeiro objetivo é Mostrar que a santidade É a marca do povo de Deus O segundo Refletir a respeito da santidade No ministério levítico E o terceiro Compreender que o povo de Deus Deve ser santo Eu peço desculpa Porque a minha voz Ela está um pouco rouca Estou bastante gripado Mas não poderia deixar De ministrar esta aula Como de costume Estamos ministrando Uma aula por semana E esta é a lição De número 5 Vamos fazer agora A leitura da introdução Para trazermos uma visão Acerca de santidade E logo mais Estaremos entrando No primeiro tópico Que tem como tema Santidade A marca do povo de Deus Depois nós vamos Avançar para o segundo tópico Que fala sobre A santidade No ministério levítico E por último E não menos importante A santidade Do povo de Deus A introdução Diz assim O livro de Levítico Foi entregue a Israel Para que este Separando-se De entre todos Os povos da terra Viesse a adorar A servir E a santificar-se A Deus A santidade Por conseguinte Tanto naquele tempo Quanto hoje Continua a ser a marca Distintiva Dos filhos de Deus Nesta lição Veremos que Israel Através das leis E ordenanças Levíticas Tinha a obrigação De apresentar-se A Deus E ao mundo Como a nação santa Zelosa E servidora Por excelência Que aprendamos Os israelitas A adorar E a servir ao Senhor Na beleza Da sua santidade Então meus amados irmãos Nós vamos ver aqui Logo nessa introdução O autor Ele deixa muito bem claro Que a santidade Era uma particularidade Que Deus Ele Estava exigindo Da nação israelita Só que nós vamos ver Que Deus Ele cria O livro De Levítico Com todos Esses rituais Com todas Essas leis Essas regras E exigindo Principalmente Do povo De Israel Dos filhos De Jacó Santidade Só que isso Essas leis Essas regras Deus Ele deu Através do livro De Levítico Depois da saída Do Egito Mas Quando nós vamos Estudar E logo a frente Nós vamos ver No primeiro tópico A cerca Do patriarca Abraão O chamado De Abraão Deus Ele já tinha Um propósito Específico Na vida de Abraão Que era descendente De Noé E nós vamos ver Aqui Na lição Que o chamado De Abraão Ele aconteceu Antes mesmo Do seu nascimento Como assim Moisés? Porque Deus Na sua presciência Que é um dos atributos De Deus De saber antecipadamente De tudo Que vai acontecer Deus Ele já tinha Escolhido Noé A família de Noé Para que da família De Noé Viesse surgir Alguém Que ele iria Chamar Separar E colocar Uma responsabilidade Gigantesca Sobre seus homens Que era Ser uma bênção E nesta pessoa Seriam benditas Todas as famílias Da terra Então veja que O chamado De Abraão Não ocorreu Somente lá Em Ur dos Caldeus Quando ele Habitava lá Com seu pai E quando ele Saiu daquela terra E nós vamos ver Aqui adiante Que quando o pai De Abraão Ele morre Terá Quando ele morre Deus agora Se revela Para Abraão Deus agora Faz o seu chamado Para que ele Fosse Um povo Numeroso Semelhante As estrelas Dos céus E a areia Da praia Só que Vamos agora Voltar um pouquinho Para entendermos Esse chamado Quando realmente Ele Aconteceu Como eu disse Foi bem antes Do nascimento De Abraão Porque Quando ele Quer escolher Alguém Ele não precisa Que essa pessoa Primeiro ela nasça Que ela cresça Para depois ele Fazer a promessa Deus ele já escolhe Desde o ventre Da nossa mãe Deus quando ele Te escolheu Ele não te escolheu No dia que você Levantou a mão Lá na igreja Ou na rua E aceitou A Jesus Como seu salvador Você foi escolhido Muito antes disso Olha só O que está escrito No livro de Gênesis No livro de Gênesis No capítulo De número 11 O versículo 10 Diz assim Estas são as gerações De cem De cem Cem era da idade De cem anos E gerou a fachada Dois anos Dois anos Do dilúvio Veja bem Noé teve Três filhos Como todos nós sabemos Sem cem De a fé Foram os três Que entraram na arca Com seu pai Sua mãe E suas esposas O versículo de número 22 Vai dizer o seguinte E viveu Serug Trinta anos E gerou A Naô Versículo 23 E viveu E viveu Serug Depois que gerou A Naô 200 anos E gerou Filhos e filhas 24 E viveu Naô 29 anos E gerou A Tera E viveu E viveu Naô Depois que gerou A Tera 119 anos E gerou Filhos e filhas E viveu Tera 70 anos E gerou Abrão A Naô E a Arã Então aqui nós podemos ver Que Abrão Ele foi escolhido Porque como ouviu de nuvem Que todo mundo Pedeceu Só que Na casa de Noé Ele tinha três filhos Então Abrão tinha que nascer De um desses três filhos E Deus escolheu A Sem Para na descendência De Sem Se levantasse o nome Com o nome de Abrão Para dar continuidade A sua promessa Que tinha sido feita Lá no Jardim do Édo Como todos nós já sabemos O descendente da mulher Haveria de se levantar Então Veio da descendência De Sem E nós podemos ver Que Quando Deus Ele chega para Abrão E faz o chamado Nós vamos ver aqui No versículo No versículo 31 Que diz E tomou Tera A Abrão Seu filho E a Ló Filho de Arã Filho de seu filho E a Sarai Sua mulher Mulher de seu filho Abrão E saiu com eles De Ur dos Caldeus Para ir à terra De Canaã E vieram até Arã E habitaram ali E foram os dias de Tera Dos centos e cinco anos E morreu Tera E morreu Tera Em Arã Agora no capítulo 12 Vem o chamado Ou seja A manifestação Do chamado Que já tinha sido realizado Quando Deus Escolheu a família De Noé Para Ser sobrevivente No dilúvio Capítulo 12 Ora O Senhor disse a Abrão Sai-te da tua terra E da tua parentela E da casa De teu pai Para a terra Que eu te mostrarei E far-te-ei Uma grande nação E abençoar-te-ei E engrandecerei O teu nome E tu serás Uma bênção Então aqui Deus Ele começa a externar Os seus planos Para Abrão Diz Olha Eu farei de você Uma grande nação Em você Serão bendita Todas as somilhas Da terra Esse é um chamado Da parte de Deus Para a separação Porque Deus Ele não disse Olha Não precisa sair Da casa do seu pai Não precisa sair Do meio da sua parentela Porque Mesmo da casa do seu pai E da sua parentela Eu farei de você Uma grande nação E abençoarei Todos que te abençoarem E amaldiçoarei Todos que te amaldiçoarem Porque foi necessário Deus dar uma ordem Para Abrão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa do teu pai Isso aqui já estava Demonstrando O chamado De Deus Para o homem Para que ele Se separasse Se separasse Das coisas Deste mundo Que desagrada Ao Senhor Como todos nós sabemos O pai de Abrão Ele era idólatra Ele era Construtor De ídolos E Consequentemente Toda a sua família Era idólatra Era idólatra Por quê? Porque bem sabemos Que naquela época O pai Que era o cabeça Da casa Quando ele tomava Uma atitude Por exemplo Se o pai Se o pai decidia Servir A um determinado Deus Toda a sua família Toda a sua casa Seguia o pai Porque ele era o cabeça Então foi necessário Mesmo depois da morte Do pai de Abrão Mas toda a sua família Mas toda a sua família Toda a sua parentela Era de pessoas Idólatras Que tinha vários Deuses Só que quando Abrão Ele ouve a voz do Senhor Eu acredito Que ele Viu que realmente Ele estava no meio De um povo idólatra Que era a sua própria família E ele estava adorando A deuses Feitos por mãos de homem Deuses que Não tinha poder Para caminhar Deuses que não podia Falar Deuses que não podia Ouvir E que não podia responder Mas agora Ele ouviu A voz do Senhor Porque a Bíblia Está dizendo aqui Olha o Senhor disse Abrão Sai da tua terra Que é da tua parentela Da casa de teu pai Então ele ouve A voz de Deus E ele Agora Ele acredita Ele usa A sua fé Fé que outrora Ele depositava Nos deuses Criação de seu pai Agora ele Dá Uma credibilidade Porque ele Ouviu Uma voz E ele Reconheceu Que esse era o único E verdadeiro Deus O único Deus Porque os deuses De seu pai Não podia falar Não podia fazer nada E agora ele estava Tendo uma Uma experiência Totalmente Diferente Com um outro Deus Que é o verdadeiro E único Deus O Deus Que nós servimos Então aqui já Houve uma separação No hebraico A palavra Sam É Kadosh Kadosh E Kadosh Quer dizer Separado Consagrado E eu Separei Outros termos Que é Sagrado Separado Consagrado Mas Nós utilizamos Mais a expressão Separado Abraão Só que Só que Quando Deus Ele escolhe Abraão Ele Ou seja Ele separou Agora ele Consagra Abraão Para que Abraão Passasse a ser Uma Propriedade Peculiar Do Senhor E ele vai dar Algumas ordenanças Para Abraão Quando nós falamos De São E estamos estudando Sobre santidade Ao Senhor É um processo De santificação Que todo homem Toda mulher Ele passa Na sua jornada Nós Precisamos entender O verdadeiro significado Da palavra Santo Eu lembro que Quando eu era muito jovem Quando eu tinha Aproximadamente 22 anos Em uma ministração Em uma igreja Que eu congreguei O pastor Ele chegou e disse Aqui tem algum santo Porque se tiver Aqui algum santo Deus vai levar Deus vai matar Você vai levar agora Porque se é santo Não é mais para estar No meio de nós Isso Era Uma visão Equivocada Do significado Da palavra Santo Porque as pessoas Muitas pessoas Até nos dias de hoje Têm uma visão errada Sobre o significado Da palavra Santo Muitos acreditam Que santo É uma pessoa Perfeita Uma pessoa Que não pega Uma pessoa Que não erra Uma pessoa Que faz tudo certo Que segue a Bíblia 100% Sem nunca Dar nenhum deslize Sem nunca Dar nenhum tropeço Sem nunca cair Essa é uma visão errada Sobre o significado Da palavra Kadosh Santo Que é separado Ou consagrado Mas quando nós passamos A estudar as escrituras Nós veremos Que o apóstolo Paulo O apóstolo Pedro Em muitos momentos Eles se referem A igreja do Senhor A igreja do Senhor Como santos Chamando Os irmãos De santos Então Entendemos Que santo É todo aquele Que foi Chamado por Cristo Atendeu Este chamado E agora Se esforça Para viver Uma vida Santa Uma vida Agradável Ao Senhor Veja bem O que está escrito Aqui No primeiro Tópico No primeiro Subtópico Que diz assim Tanto o patriarca Quanto seus descendentes Tiveram de Submeter-se A um longo E doloroso Processo De santificação Gênesis 17 1 O mesmo Pode-se dizer Da igreja de Cristo Os irmãos Os irmãos Coríntios Foram tratados Como santos Pelo apóstolo Paulo Segundo Coríntios 1 1 Mas ainda Estavam longe Da perfeição Que é 1 Coríntios 3 1 Veja bem Tanto o patriarca Quanto seus descendentes Tiveram de Submeter-se A um longo E doloroso Processo De santificação Ou seja Isso Significa que É um processo Uma pessoa Que bebia Que fumava Que se prostituía Ela aceita Jesus Nem todas Nem todas Essas pessoas Vai largar Todos os seus vícios E as suas práticas Da noite Para o dia Ou seja Elas aceitarão A Cristo Elas agora E as suas práticas Decidir Aceitavam Como salvador Nós vamos ver No livro De João João No capítulo 15 O versículo De número 16 Olha só O que está escrito Não me escolheste Vós a mim Mas eu Vos escolhi a vós E vos nomeei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Afim de que Tudo quanto Em meu nome Pedires ao Pai Ele Vos conceda Então veja Todos nós Somos chamados Escolhidos Pelo Senhor E nós Como seres humanos Como temos Livre arbítrio Deus Ele faz um chamado E eu E você Nós É quem decidimos Atender esse chamado Com sim Ou com não Por exemplo Como eu já falei Para vocês Daquela passagem Que falei No outro vídeo Que são muitos Chamados E poucos escolhidos Doze tribos Foram chamadas Para ser Uma Nação Sacerdotal Mas apenas A tribo de Levi Respondeu com sim A esse chamado Ou seja O chamado Da santificação De ser separado Para ministrar Na casa do Senhor No tabernáculo E mais da frente No templo Fazer toda a obra Do tabernáculo Todo o sacrifício Enfim Doze tribos chamadas Um apenas Respondeu a esse chamado Então Deus Ele nos chama Eis que estou a porta e bata Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa Searei com ele E ele comigo Então Deus Ele escolhe as pessoas E quando as pessoas Respondem a esse chamado Com sim Agora elas Devem viver Uma vida De santidade Ou seja Uma vida separada Se apartar Das práticas Pegaminosas Que distancia Do Senhor Porque O pecado Faz separação Entre o homem e Deus Se você quer Se você quer servir ao Senhor É obrigatório Viver uma vida santa E saiba que o processo É doloroso Então é bom você levar Para a sua sala de aula Santo Não é somente aqueles que foram canonizados Pela igreja católica O que é necessário Para um padre Uma fleira Ser considerado um santo E ser canonizado E agora Ser digno De receber Culto E adoração Porque agora Ele é considerado um santo Essa também é outra visão Errônica E muito E por causa desse processo Dessa Doutrinação Da igreja católica Romana Até muitos crentes Por não examinar As escrituras Acaba Acabam achando Que santo é Somente aqueles que foram canonizados Embora eles saibam Que ali não são santos Mas tem esta visão Que Ah Tem que ser canonizado Ah Tem que ser perfeito Que não pode pegar Que não pode falhar O homem Ele É santo Mas Ele está no processo De santificação A cada dia Todo dia Se santificando Todo dia tem que se santificar Em Apocalipse está escrito Aquele que for sujo Suge-se mais Aquele que for limpo Limpe-se mais E quem for santo Santifique-se mais É um processo Que todos nós estamos vivendo É doloroso Porque Exige de cada um de nós O que? Renúncia E sabemos Muito bem Que renunciar Não é fácil Imagine você deixar De fazer as coisas Que você mais gosta Imagine você deixar De fazer as coisas Que você Já vem fazendo Há muitos anos Porque você descobriu Que isso Fere a santidade Do Senhor E agora Você vai lutar Para Abandonar Todas essas práticas O homem Que era acostumado A ter várias mulheres O homem casado Que tinha relacionamento Fora do seu casamento Que tinha amantes E que já estava Com essa amante Há mais de cinco anos E agora Essa pessoa Se converte Aceita Cristo Como Salvador E ele começa A aprender Através das escrituras Das ministrações Da igreja Que o adultério É pecado Que o adultério É uma prática Pecaminosa Que fere Um dos mandamentos Que Deus Deu para a nação israelita Que se estende Para todo ser humano De toda a face da terra E agora Vai vir Uma luta Porque existe Uma guerra Uma guerra Travada Entre a carne E o espírito A carne Vai partir Para as coisas Da carne Os desejos carnais Mas o espírito Vai tentar Levar o homem A Deus O homem A se santificar E agora Existe esta guerra Este processo Doloroso De renúncia De separação Das coisas profanas Porque como está escrito Em 1 Tessalonicense No capítulo 4 O versículo 7 De hoje diz Porque não nos chamou Deus Para a imundícia Mas para a santificação Mas para a santificação E o versículo 8 Diz Portanto Quem despreza isso Não despreza o homem Mas sim a Deus Que nos deu também O seu Espírito Santo Isso quer dizer o que? Porque não nos chamou Deus para imundícia Mas para a santificação Ou seja Você acha que Deus Ele escolhe o homem Para o homem permanecer Na prática do pecado Fazendo tudo quanto Desagrada ao Senhor Será que Deus Ele escolhe o homem Escolhe uma mulher Que estava lá No mundo da prostituição No mundo do tráfico No mundo do crime Para essa pessoa Permanecer com as mesmas práticas Mesmo indo para a igreja Mesmo indo cultuar ao Senhor Mas permanecer Roubando Vendendo droga Se drogando Se prostituindo Então não foi para a imundícia Que Deus nos chamou Mas para a santificação Então devemos abandonar Todas as práticas Que desagradam ao Senhor É isso que o apóstolo Paulo Está nos dizendo Em 1ª Tessalonicense Capítulo 4 Versículos 7 e 8 Agora veja bem No livro de 1º Pedro No capítulo 1 O versículo de número 15 Olha só o que o apóstolo Pedro Ele nos ensina A respeito da santidade Mas como é santo Aquele que vos chamou Seis de vós também santos Em toda a vossa maneira De viver Como é santo Aquele que vos chamou Seis também vós santos Em toda a vossa maneira De viver Aqui não está dizendo Seis de santo Quando você for para a igreja Seis de santo Quando você estiver na igreja Cantando no coral Seis de santo Quando você estiver pregando Seis de santo Quando você estiver louvando Seis de santo Quando você estiver Lendo a bíblia Seis de santo Quando você for Ao ciclo de oração Seis de santo Quando você for Tirar um momento Para orar Para falar com Deus Não é isso que o apóstolo Pedro Ele está nos ensinando aqui Neste versículo O que ele está dizendo é Seis de santo Em toda a vossa maneira De viver Aquilo que você faz Você tem que basear No que está escrito Na palavra de Deus Se isso Faz parte do processo De santificação Se isso que você está fazendo Verdadeiramente São obras De uma pessoa Que foi chamada Por Cristo Para viver Uma vida de santidade Se você ver que isso Não faz parte Dos padrões De santidade Que Deus exige De cada um de nós Você deve Abandonar Por quê? Porque você não deve ser santo Somente quando você vai à igreja Somente quando você vai pregar Quando você vai cantar Quando você vai ler a bíblia Quando você vai cultuar Ao Senhor Não Você tem que ser santo Dentro da igreja Mas você também tem que ser santo Dentro da sua casa Você tem que ser santo Na rua onde você mora Na sua vizinhança Na sua escola Na sua faculdade No seu trabalho Em todo lugar Aonde você andar Você tem que mostrar Que você é santo E você mostra Que você é santo Através das suas obras Através da renúncia Por exemplo Tem pessoas Que na igreja Você olha pra ele E você diz Ali é crente Fulano dá bom testemunho Mas essa mesma pessoa Na escola Ninguém sabe Que ela é crente Ninguém sabe Que ele é crente No trabalho dele Ninguém conhece Como crente Pelas atitudes dele Pela forma como Ele se junta No meio dos seus colegas Dos seus amigos Para participar de piadas Para participar De conversas Inapropriadas Que não é lista Ao servo de Deus Por isso que ele está dizendo Por que está escrito Sede santos Porque eu sou santo Mas como É santo aquele Que vos chamou Sede Vós também santo Em toda a vossa Mandeira de viver Então não podemos ter Uma dupla personalidade Uma roupa para ir para a igreja Uma roupa para ir passear no shopping Isso já entra Dentro do processo De costumes e normas Só que Muitas pessoas Hoje em dia Crente e descrente Estão se vestindo Pior do que os ímpios Estão indo para dentro Estão indo para dentro Das nossas igrejas Para louvar Para adorar o Senhor Com roupas Escandalosas Com roupas Que não faz parte Da vida de uma pessoa Que realmente Teve um encontro com Cristo Que está vivendo Um processo de santificação Então em toda a nossa Maneira de viver Na maneira de falar Na maneira de pensar Na maneira de olhar Na maneira de se vestir Em toda a maneira De viver Nós devemos ser santos Não é santo Da boca para fora Não é santo Somente na igreja É santo Em todo momento E em todo lugar Porque estamos Em um processo De santificação Quando o apóstolo Pedro Aqui ele diz No livro de primeiro Pedro No capítulo 1 Versículo 16 Nós lemos o capítulo 1 Versículo 15 E agora o capítulo 1 Versículo 16 O 16 diz Porquanto Está escrito Sede santo Porque eu sou santo Ele estava Baseando No que foi escrito Lá no livro de Levítico No capítulo 19 Versículo 2 Olha o que está escrito Fala toda a congregação Dos filhos de Israel E diz-lhe Santo sereis Porque eu O Senhor Vosso Deus Sou santo Então Deus Ele é santo E ele exige Do seu povo o que? Santidade Que é o tema Da nossa lição Santidade ao Senhor E O primeiro tópico Santidade A marca do povo De Deus Então nós já aprendemos Aqui Neste primeiro tópico Que O processo de santificação O processo de santificação É um processo doloroso E é também Um processo lento Aprendemos que Deus Ele chama o homem Ele chamou Abraão Faz promessa a Abraão E Abraão começa agora O processo de santificação Da mesma forma Para cada um de nós Deus Ele chamou Ele Escolheu Nós Nós respondemos Com sim A esse chamado E agora Estamos andando Em um processo De santificação Vamos agora Para O tópico De número 2 Que tem como tema A santidade No ministério Levítico Diz assim Os sacerdotes Deveriam ser Uma referência Perfeita Nação de Israel No que tange A santidade E a pureza Afinal Eram os responsáveis Pela santificação Do povo Afim de torná-lo Propício Diante de Deus Santidade E estéreo Aos ministros Do altar O Senhor Impôs Uma série De restrições Para que não Viesse A comprometer O santo ministério O sumo sacerdote Por exemplo Não poderia Disposar Uma mulher Que não Fosse Virgem Levítico 21 7 Ao 14 Até mesmo Com respeito Ao luto Deveriam os ministros Do altar Sem precavidos E cuidadosos Levítico 21 Do 1 Ao 13 Tendo Tendo em vista Tendo em vista O emblema Da santidade Divina Que estava Sobre a Sobre a classe Sacerdotal De Israel Nenhum descendente De Levi Poderia ser Admitido No serviço Divino Se portasse Alguma Deficiência Física Levítico 21 Do 17 Ao 21 Veja bem Para exercer O ministério Sacerdotal Nós já aprendemos Nas outras lições Que era Obrigatório Vindo a tribo De Levi Ou seja Tinha que ser Levita Porém Aprendemos Que nem todo Levita Era sacerdote Só que Além de vindo A tribo De Levi Tinha um Crivo Ou seja Tinha que vir Da casa De Arão Em nome Moisés Porém Mesmo Se fosse Levita E se viesse Da casa De Arão Porém Se Houvesse Algum defeito Nesta pessoa Defeitos Esses que Vamos citar Cada um deles Essa pessoa Não poderia Exercer O ofício Sacerdotal Aí É onde Muitas pessoas Que Se levantam Contra Deus Muitas pessoas Que Não examinam As escrituras Que costumam Tirar um texto Do contexto E bem sabemos Que Texto Sem contexto É pretexto Para Heresia E aí Muitas pessoas Começam agora A chamar Deus De Preconceituoso Dizer que Deus faz Acepção De pessoas Ah Porque Ele não Aceitava Que um Deficiente Físico Alguém Que portasse Alguma Deficiência Física Não podia Exercer Um Ministério Sacerdotal Olha só Algumas Das Deficiências Que eu Separei Aqui E que Deus Colocou Essa restrição Essas pessoas Que tem Alguma Dessas Deficiências Não poderão Ministrar No sacerdócio Cego Cocho Tivesse o nariz Achatado Ou no caso Defeituoso Pés Quebrados Mãos Quebradas Corcunda Defeitos Nuros Olhos Sarda Impinge Ou Testículos Quebrados Imagine Que Naquela Época Para exercer A função De sacerdote E sumo Sacerdote Não era Como nos dias De hoje Que a obrigação Era mais Administrativa Meditar Nas escrituras Preparar Esboço Para os sermões E nos cultos De doutrina Ministrar E Conversar Com as pessoas Dar um aconselhamento Não era só isso Embora Hoje em dia Sabemos que não é só isso Mas eu estou pegando As partes principais Que são as partes Administrativas Sabemos que tem pastores Que Que Toma conta De várias igrejas Tem pastores Que até trabalham No braçal mesmo Mas enfim Essa não é uma função Que lhe compete Mas Existe Só que Naquela época Era muito mais pesado Imagine que eles Estavam andando Pelo deserto E Deus Quando dizia Quando parava a nuvem Todo Israel Tinha que parar E começar A armar As suas tendas E os sacerdotes Os levitas Eram responsáveis Por sempre Desmontar O tabernáculo E Levaram as peças Do tabernáculo Foi dividido Entre as três Classes De devidas Só que Quando parava Que eles começavam A montar O acampamento Os sacerdotes Eles tinham Que trabalhar No braçal Porque Essa era uma função Que só competia A eles Eles tinham Que montar O tabernáculo Pegar as peças E tinham peças pesadas Para poder Montar o tabernáculo Então Era necessário Que o sacerdote Ele Fosse Uma pessoa Sadia Perfeita Que tivesse Força Que tivesse Disposição E que não Tivesse defeito Justamente por isso Imagine agora Uma pessoa Cega Exercendo Essa função Imagine agora Uma pessoa Coxa Uma pessoa Corcunda E o sacerdote Tinha também O serviço braçal De abater Os animais Colocar Sobre os ombros Subir uma rampa Eles tinham que subir Uma rampa Com os animais Nos ombros Para colocar Lá no No altar De holocausto Eles tinham que Pegar dovilhos Abater Cortar Tirar Todas aquelas partes Se você for ler Lá no Aqui em Levítico Você vai ver Que Logo em seguida Vai mostrar As funções Que eles tinham Que fazer Separar gordura Separar os rins Enfim Era um trabalho Braçal Quando ia Preparar As ofertas Era necessário Ter a medida Correta Era necessário Você Sentir O cheiro Do aroma De cada De cada Ingrediente Que ia ser Utilizado Para preparar O incenso Para preparar Os perfumes Para preparar As ofertas De cereais Agora imagine Que em alguns casos Era necessário Colocar Um punhado Um punhado De um ingrediente E pessoas Que tinham O mesmo O mesmo Desproporcional Ou seja Uma mão maior Do que a outra Ou uma mão menor Se essa pessoa Tivesse mãos grandes Demais Mãos pequenas Demais Elas também Não poderiam exercer Porque ia ficar Desproporcional E acabaria Oferecendo Algo Incompleto Ao Senhor Ou seja Ele ia aprofundar O sacrifício Por isso Essas exigências Não foi que Deus Ele fez a servição Dessas pessoas Não Não foi Esse não foi O propósito De Deus O propósito De Deus Era que Tinha que ser pessoas Perfeitas Porque em primeiro lugar O serviço Era abraçal Era pesado E também Porque tinha que ser perfeito Porque estava Apontando Lá na frente Para Um sumo sacerdote Que era Perfeito E que iria Oferecer um sacrifício Perfeito Lembra que Tudo isso O tabernáculo É A arca da aliança Os sacrifícios Era tudo sombra Daquilo que viria Que iria substituir Ou seja Sombra do original E nós bem sabemos Que a sombra Não é O original Se você olhar Para mim E se eu estiver Em pleno sol E você ver A resta É a minha resta É a minha sombra Mas ela não sou eu Não é a original Você pode tentar Ferir a sombra A resta Você não vai conseguir Tente molhar a sombra Você não vai conseguir Porque é sombra Mas eu sou o original Por isso que O sacerdote Não podia ter defeito Porque Tinha que oferecer Um sacrifício perfeito Ele tinha que ser Perfeito Não ter defeito Porque Cristo Lá na frente Viria Como o sumo sacerdote Perfeito Iria oferecer Um sacrifício Perfeito Somente por isso Não foi por Acepção de pessoas Porque Deus Ele diz na sua palavra Que ele não faz Acepção de pessoas Então meu querido E amado professor Meu querido irmão Aluno Leve isso Para sua sala de aula E Deus Quando escolheu Os sacerdotes Que tem que ser perfeito Mesmo que viesse Da tribo de Arão Se tivesse alguma deficiência Não podia exercer Imagine uma pessoa Coxa Tendo que carregar Um novilho Tendo que carregar Um boi Tendo que carregar Animais E outra Era contínuo Era o dia todo Todos os dias Tinha sacrifício Para eles oferecer Todos os dias Imagine uma pessoa Cega Imagine uma pessoa Corpunda Ter que estar Olhando para cima Ter que estar Subindo as escadas Com o peso das costas Então Deus estava Tendo cuidado Com essas pessoas Estava poupando elas E como Deus exigia Um padrão De perfeição O sumo sacerdote O sacerdote Aqui diz O sumo sacerdote Ele não poderia Casar Com uma mulher Que não fosse Vivo Veja que até nisso Deus ele tinha Este cuidado Que é mais Para o aspecto Moral E o aspecto Também físico O aspecto moral Porque Deus Ele não queria Que aquilo Se tornasse Algo Natural Os homens Casar Com mulheres Que já não Eram mais virgens Isso iria fazer o que? Aumentar a prática Da fornicação Por isso que Deus Ele teve este Cuidado moral E ele queria Dar um grande Exemplo Para a nação Israelita Que as mulheres Só deviam ter Relação Com o esposo Quando realmente Entrasse naquele Ato matrimonial Ou seja Quando ela casasse Aí sim Ela estava Liberada Para o ato sexual Mas Deus Tinha Essa preocupação Que tudo Que fossem fazer Para ele Tinha que ser Perfeito Embora Bem sabemos Que o homem Ele não é perfeito E ele não consegue Oferecer algo Perfeito A Deus Mas Deus Ele aceitava O nosso Padrão de perfeição De acordo Com as suas Exigências Deus Ele só exigiu De nós Aquilo Que ele sabia Que nós Poderíamos oferecer E por mais Que tentemos Fazer o nosso Melhor Para Deus Nunca Irá Ser perfeito Mas Deus Ele aceita Porque ele Sabe das nossas Limitações Ele é um Deus Justo Então nós Entendemos aqui Que O sacerdote O sacerdote Não podia casar Com mulheres Se não fosse virgem Eles Não podia ter De feito Para assumir O sacerdote E também Eles não Poderiam chegar Perto de Nenhum corpo Morto Mesmo que fosse Alguns parentes Claro que aqui Vai abrir Algumas exceções E Se você for Ler Levítico Do 21 Em diante Você vai entender As restrições Que tinham Eles podiam Eles podiam Em alguns momentos Por exemplo Um pai Uma mãe Uma esposa Um filho Que morreu Eles podiam ir E ele ficaria Imundo Até a tarde Mas depois Eles se lavariam O processo normal E voltaria A ser santo Novamente Mas caso contrário Eles não poderiam Chegar perto De nenhum corpo Mundo A santidade A santidade O sumo sacerdote Deveria Portar Uma lâmina De ouro Que posta Em sua Metra Que posta Em sua Metra Trazia Essa Divertência Santidade Ao Senhor Isso está Registrado Em Êxodo 28 36 Portanto A santidade Do ministro Não poderia Ser apenas Exterior Sua pureza Externa Deveria ser Um perfeito Reflexo De sua santidade Interior Malaquias 2 7 Veja bem Deus ele tinha Todo o cuidado Tanto com O exterior Ou seja Ele Tinha Cuidado com A aparência física Tinha que ser perfeito Porém Deus ele também Tinha uma outra Preocupação E principalmente A outra Preocupação Que era A interior De nada Adiantaria O sacerdote Ele está Com as suas Vestes Limpas Os sacerdotes Eles Estarem Com Com O seu corpo Perfeito Sem nenhum Defeito Se A sua mente Estava Contaminada Se ele Tinha Praticado Algum Ato Que feria A santidade De Deus É como Nos dias De hoje Muitas Pessoas Demonstram Para as Demais Que elas São pessoas Íntegras Que elas São pessoas Santas Que elas Dão Bom Testemunho Mas São pessoas Que estão Envolvidas Em casos Por Embaixo Do pano Como Por exemplo Nos dias De hoje Nós Tivemos Muitos Escândalos Muitos Pastores Em Anutério Muitos Pastores Se Embriagando Bebendo Oísque Como Houve casos Há alguns Meses Atrás Os Grandes Pregadores Que ministravam No maior Congresso De missões Do mundo Nos Gideões Eles Estavam Se Prostituindo Eles Iam Pregalado E chamar As amantes Nos Hotéis Chegavam Lá em cima Do público Do lugar Santo Para ministrar A palavra De Deus Com os nariz Corruído De cocaína Com um bafo De cachaça Enquanto Subia lá Que pegava O microfone Demonstrava Uma falsa Santidade Então Era Exatamente Isso Que Deus Estava Cobrando Também Dos sacerdotes Naquela época Não era só O exterior Era principalmente O interior Deus Ele queria Temor Dos sacerdotes Eles tinham Que ser Espelhos É tanto Que na sua Mitra E veja Que eu vou deixar Aqui ao lado A imagem Da mitra Da lâmina De ouro Com o nome Santidade Ao Senhor E ficava Na cabeça Dos sacerdotes Bem visível Para que todo O povo Quando olhasse Para eles Vessem Aquilo Como um memorial Algo Que ficasse Sempre Na sua memória O tempo Todo Martelando Na sua memória Santidade Ao Senhor Santidade Ao Senhor Porque era O que Deus Ele exigia Do povo E por isso O sacerdote Carregava Na sua cabeça Uma mitra Que era Um turbante E Uma lâmina De ouro Com as inscrições Em hebraico Santidade Ao Senhor Para demonstrar Para o povo Que Deus Um Deus Santo Exigia De seu povo Um padrão De santidade Elevadíssimo Que o povo Andasse Na vereda Da justiça Trilhasse O caminho Da santidade E os sacerdotes Eram os primeiros A dar exemplo Porque eles Estavam à frente Da mesma forma Trazendo para os dias De hoje Todos nós Temos a obrigação De sermos santos Mas Principalmente Os que tem Cargos De liderança Porque eles São espelhos Muitas pessoas Se espelham Nas lideranças Ao ponto de Se aquele líder Cair Essas pessoas Também se afastam Porque Não estavam Olhando para Jesus O autor E consumador Da fé Moisés Nós não devemos Nos espelhar No homem Claro que devemos Então nós devemos Sim nos espelhar Nos homens Porque Se você Não Não Tem um outro Versículo que diz Que você não ama O seu irmão A quem você está vendo Como você vai Amar a Deus A quem você não vê Se Você não se espelha Em pessoas Que estão trilhando O caminho da santidade Como você vai Seguir o padrão De santidade Porque é necessário Nós nos espelhar Descargo-se em alguém Mas Tendo Em nossa mente Aquela convicção Eu vou Apenas Pegar daquela pessoa Aquilo que é bom Aquilo que é agradável As coisas ruins Os maus exemplos dela Descargo Eu costumo dizer Que Quando eu vou A igreja Eu vou com dois sapos Um saco normal E um saco furado Aquilo que estão lá Pregando Que eu vejo Que não está de acordo Com a palavra Eu jogo No saco furado Não deixe descer Para o meu coração Da mesma forma É quando nós vamos Nos espelhar Em outras pessoas Mas procura Se espelhar Em pessoas Que tem comunhão Com Deus Pessoas que gostam De orar Pessoas que gostam De meditar Na palavra Pessoas que procuram Dar bom testemunho Porque se você for Se espelhar Em alguém Mais fraco Do que você Aí você está perdido Você tem que Procurar Andar com pessoas Que vai agregar Algum valor A sua vida Mas se você Andar com pessoas Descompromissadas Você está perdendo O seu tempo Porque isso não está Te agregando Nenhum valor Aqui nesse terceiro tópico Que tem como título A santidade Do povo de Deus O Senhor exige De cada um de nós A santificação De nossos filhos E de nossa vida Conjugal Pois a nossa pureza Expressa a vontade De Deus A santificação Dos filhos Deus proíbe A os israelitas Expressa E energicamente Apresentarem seus filhos Como oferenda A Moloque Levítico capítulo 20 Versículo 1 ao 4 Eu vou deixar aqui Ao lado do vídeo A imagem Desse Deus Que era chamado De Moloque Onde A sua cabeça Era uma cabeça De boi Ele tinha abraços Como de pessoas E no seu ventre Era como se fosse Uma fornalha Onde As pessoas Colocavam fogo Dentro Do seu ventre Colocavam fogo Dentro do ventre Daquele Deus Que ficava Com os braços Assim estendidos E os pais Iam e colocavam As crianças Ali em cima Dos seus braços E elas eram Devoradas Pelo fogo Então eu vou deixar Aqui a imagem Para você ter uma noção De como era Esse Deus E alguns israelitas Lá na frente Acabaram Com essa Fazendo Seguindo essa prática Adorando Ao Deus Moral E hoje Nos dias atuais Que nós vivemos Muitos pais Também estão Adortando essa prática Nos dias de hoje Até mesmo Por que não dizer Pessoas evangélicas Que estão em um relacionamento Estão jovens Que estão namorando Que estão noitos E estão tendo Relações sexuais Antes do casamento Às escondidas E o que que acontece Acontece Uma gravidez prematura Se essa pessoa Está esperando Se está contando E agora Com medo De causar escândalo À igreja Das pessoas falarem Não tem A responsabilidade O caráter Para assumir Seus erros Agora Parte para A prática Do aborto Ou seja Ela está pegando Seu filho Ainda no seu veículo Inocente Que não tem como Se defender E está Colocando Nos braços Desse Deus O moró E essas pessoas Irão pagar Um alto preço Porque elas estão Desobedecendo a Deus Para não cair Na disciplina Para não cair Na boca do povo Para o povo não falar Porque o povo fala mesmo Essas pessoas preferem Tirar uma vida Porque não estão dispostas A pagar o preço A sofrer as consequências Dos seus erros Que venhamos Assumir os nossos erros As nossas culpas E não venhamos Tirar a vida De um recém-nascido Que não pediu Para nascer Que muitas vezes É fruto de uma Irresponsabilidade Dos pais Por não Se precaverem Até mesmo Quando se trata De pais cristãos Não esperarem O tempo oportuno Mas se adiantarem Por isso que o apóstolo Paulo disse Se vocês não podem Ficar como eu É melhor casar Do que se abrazarem Então fica aí Essa dica Para você levar E ao lado Você viu a imagem Esse Deus Moloto E agora A santificação Conjugal Deus Sempre teve Um forte compromisso Com a família Pois ele próprio Instituiu-a No Éden Gênesis 2 24 e 25 Afim de preservar A integridade familiar O Senhor Proíbe Terminantemente A infidelidade Conjugal E o adultério Seu objetivo Era tornar A família Israelita Um exemplo Para os gentios Conforme descreve Descreve Ao salmista Salmo 128 Hoje a nossa responsabilidade Não é menor Temos de observar O sétimo mandamento Não adulterarás Como eu já disse Nos dias de hoje Está muito difícil Quantos pastores Nós vemos aí Que deixam as suas esposas E logo está em um novo relacionamento Daqui a pouco deixa Essa outra esposa E entra em um outro relacionamento Mas são pessoas Mas são pessoas que continuam ministrando Nas igrejas Recebendo convites Para pregar em grandes congressos Como se nada estivesse acontecendo Como se fosse algo natural Como se não estivesse Desobedecendo a uma ordenança do Senhor O que Deus uniu Não separe o homem Então muitas pessoas Entram em relacionamentos E depois acabam separando Deixando as suas mulheres Cometendo um erro Maior do que o primeiro O segundo erro É maior do que o primeiro Porque eles caíram E agora Eles se separam E vão morar com a amante Abandonando as suas esposas Isso nunca foi do agrado de Deus Deus ele não vai Nunca Deus vai destruir um casamento Para formar um outro casamento Um novo casamento Essa não é a vontade de Deus Quando nós Nos casamos Quando estamos lá Diante do pastor Uma das perguntas Uma das Uma das coisas que nós falamos é Até que a morte Nos separe Mas depois que casa Não é até que a morte separe É até que a raiva chegue É até que algo Me decepcione É até que eu não goste De uma atitude Como lá no antigo testamento Dentro da lei de Moisés O homem ele casava com a mulher E quando ele Chegava para ter Relações com a mulher Se ele olhasse na mulher E ele visse algum defeito Algo que não lhe agradasse Por qualquer motivo Ele poderia deixar a mulher Ele podia repudiá-la E repúdio É diferente de divórcio Repúdio É abandonar a mulher Mas ela continuar Sendo sua propriedade Ou seja Por que Moisés permitiu Que os israelitas Dessem carta de divórcio Às suas mulheres Foi um paliativo Por causa da dureza Do coração do povo Por que? Se Moisés não permitisse Dar carta de divórcio Eles continuariam Repudiando as mulheres Repúdio Ele deixava a mulher Ele casava com outra Por qualquer motivo Deixava a esposa Casava com outra Mas Ela continuava Sendo uma propriedade dele Quando ele sentisse Falta Ou desejo Ele poderia ir lá E ela tinha A obrigação De aceitá-lo Como marido E ele tinha Relações com ela E depois Descartava novamente Voltava para sua esposa Quando ele quisesse Novamente Ele voltava lá Por isso que Moisés permitiu Dar carta de divórcio Para que a mulher Ela ficasse livre De uma vez por todas Do infeliz Eu digo assim Porque Deixar a esposa Por qualquer motivo É exatamente O que está acontecendo Nos dias de hoje Os casamentos de hoje em dia Dificilmente Chega aos 5 anos Aos 10 anos Mas eu louvo a Deus Pela minha vida Pela minha esposa Pelo meu casamento Ela vai ficar alegre Deve estar ouvindo Ela vai ficar bem alegre Porque nós já estamos Com 14 anos De casados Em dezembro Dia 13 de dezembro Completaremos 15 anos De casados Para a glória de Deus Se eu disser para você Que foi fácil Chegar até aqui Eu estaria mentindo Já passamos Por altos e baixos Mas Louvamos ao Senhor Que as nossas vidas Estão no altar do Senhor E Deus é que nos escolheu Deus é que nos uniu E para a glória de Deus Mesmo Passando por tribulações Mesmo com seus altos E seus baixos Sempre estamos unidos E hoje Depois de 15 anos 14 anos De casamento Nós continuamos Praticamente Como no começo Do nosso casamento Se eu disser para você Hoje Quantos abraços Quantos beijos Eu já dei na minha esposa Eu já perdi as contas Sabe por quê? Porque Deus colocou Esse amor Dentro do meu coração Do coração dela E é isso Que nós precisamos Precisamos Dar bons exemplos Precisamos Seguir Verdadeiramente O que a Bíblia Nos ensina Não nos separar Por qualquer motivo Por uma briguinha Por uma discussão Não existe Casamento perfeito Só existirá Um casamento perfeito Será Será A igreja do Senhor A noiva do Cordeiro Com Jesus No arrebatamento Mas aqui na terra Enquanto vivemos Aqui na terra Dentro do casamento Sempre haverá problemas Sempre haverá dificuldades Mas é necessário Superá-la Sabe por quê? Porque quando você resolveu Casar Você disse que era Até que a morte Se separasse Não era até que um problema Até que um abrigo Uma discussão Não No entanto Devemos Viver Uma vida conjugal Pautada De acordo Com a palavra de Deus Não é o homem Querendo ser maior Do que a mulher Dizendo Ah eu sou cabeça E você é a cauda Não Deus não fez a mulher Da cauda Nem dos pés do homem Fez da costela Para estar ao lado E como um vaso Mais frágil Tem que ser protegida Bem sabemos Que existem muitos homens Que não valorizam Acham que ele é O cabeça A mulher é a cauda E a decisão E a última palavra Tem que ser a dele Mas dentro de um casamento Um não toma a decisão sozinho Porque não são mais dois Agora são um Uma única carne E se é uma única carne Ambos tem que tomar decisões E andar em concordância E eu não tenho vergonha De dizer para você Meu querido professor Meu querido aluno Que muitas vezes Em muitos momentos Eu já quebrei a cara Já tomei decisões Precipitadas E quebrei a cara lá à frente Porque não tomei O conselho da minha esposa E ela deve estar Ouvindo e está rindo também Mas Quando passamos a viver Em dois Casamos Devemos viver Uma vida de concordância Porque muitas vezes A mulher tem uma visão Mais avançada Do que o homem Ela está vendo coisas Que eu e você não está vendo Então É necessário Você Ter Um diálogo Você tem uma concordância E Não achar que você é superior E também a mulher Não achar que é superior Ao homem Que ele mandar A mulher tem que saber O seu lugar Se viver uma vida De concordância De respeito Mútuo Casamento Nunca irá terminar Casamento Nunca irá se desgastar Porque vocês estão Vivendo em concordância Sai para passear Quando puder Tiver condições E sempre Estar Reservando um momento Para você Sua esposa Assistir um filme Daqui a pouco Nós vamos assistir um filme Quando finalizar essa aula Para a glória de Deus Porque Deus Ele é Maravilhoso Então Eu só tenho que agradecer A Deus Por esta lição Pela sua vida Meu querido professor Meu querido aluno Você que está Nos acompanhando Que se você for casado Quero dar um conselho Para você Mesmo Quando você achar Que está certo Vá pedir perdão Para sua esposa Vá dar um abraço nela E aqui eu sempre Costumo Utilizar Algumas frases Que Caí Ele utilizou Quando ele matou a Bela As vezes Quando eu faço algo Que já tenho ela Que ela está com raiva E as vezes Quando eu Eu sei que eu fui O causador Eu chego até ela Dou um abraço nela Dou um cheiro de grão Meu pecado é tão grande Que não pode ser perdoado E ela começa a rir A gente volta A paz e a união Então Muitas vezes É necessário Se perder Para ganhar Se isso não acontecer O casamento Ele está Afadado Ao fracasso Se nenhum dos dois Cede O casamento Está como um barco furado A qualquer momento Vai naufragar É necessário Alguém Alguém tem que perder Para ganhar Se você Acredita Se o seu casamento Foi Deus Quem o guiu Lute E zele Pelo seu casamento Penta Para ganhar Dessa forma O indivíduo Não vai ter Poder Para destruir Seu casamento Então aqui Quando eu disse A santificação Conjugal A primeira Parte é Você amar A Deus E você está Disposto A obedecer Porque a partir Do momento Que você Ama a Deus E está disposto A obedecer Você não vai Trair a sua esposa Porque você Ama a Deus E sabe que é errado E é um dos mandamentos Não adulterarás Mas que Deus tenha misericórdia Nas nossas vidas E vamos continuar Meus amados irmãos Orando Pelas famílias Pelos nossos líderes Pelo casamento Porque nesses últimos dias O que tem surgido De escândalo Para envergonhar O evangelho Não é brincadeira E a igreja de Deus Ela está cochilando Ou talvez dormindo Vamos despertar Vamos orar Para que o inimigo Não venha Tocar na família Dos casamentos Na nossa liderança Para que não venha Trazer mais escândalos Eu espero que você Tenha gostado Dessa lição Eu espero que você Que eu tenha Agregado mais um pouco De conteúdo da sua vida Para você levar Para a sua sala de aula E que você Se inscreva aqui no canal Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Nos seus grupos Eu quero pedir perdão Pela minha voz Realmente estou muito gripada Já está até bem rouca Mas Eu não poderia deixar De criar essa lição Que Deus em Cristo Nos abençoe Deixe um comentário Aqui por baixo E eu até gostaria De perguntar Se vocês preferem Uma lição mais curta Ou uma lição Mais longa Porque geralmente As minhas lições São longas Uma hora Um pouco mais De uma hora E talvez eu não saiba Não sei se vocês gostam De lições mais longas Ou mais curtas E deixa nos comentários Porque eu posso estar Fazendo apenas um resumo Com menos detalhes Para que a aula Não fique muito extensa Então deixa nos comentários Qual é a sua preferência E eu estarei procurando Seria isso Nos próximos vídeos Um forte abraço Deixe seu comentário Seu joinha Se inscreva no canal Compartilhe no Facebook No Instagram Nas suas redes sociais Nos seus grupos No WhatsApp Familiares Da igreja E até o próximo domingo E um forte abraço Em nome de Jesus Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri